Bom dia, boa tarde, boa noite. Cheguei agora aqui no ramal de Belfor Roxo, na estação principal. E agora vou filmar, tentar fazer uma filmagem até a estação do Maracanã, triagem Maracanã, onde eu vou pegar o trem para ir embora para Anilópolis. Bom dia, eu vim esse horário para cá porque o trem aqui para cá é o seguinte, demora de três, três horas. E o seguinte, o trem sai da Central do Brasil, ele vai até o Mercadão de Madureira. Mercadão de Madureira, você tem que soltar do trem, pegar um outro trem que vai vir do Mercadão de Madureira até Belfor Roxo. E é o seguinte, pessoal, segundo aqui o informante desses funcionários que ficam aqui tomando conta da estação, que parece vigilante ou fiscal, eles falaram o seguinte, que esse trem demora mesmo. Esse trem, ele só tem um trem. Esse trem sai da Central do Brasil, vai até o Mercadão e volta de novo para a Central. Não tem outro intermediário dele. É a mesma coisa do Mercadão, de Madureira para cá, para Belfor Roxo. Ele sai de lá, do Mercadão, vem até Belfor Roxo o mesmo trem que eu vim, eu estou voltando. Não tem outro, tem intermediário também, entendeu, pessoal? É por isso que demora de duas a três horas. Tem horas que demora até mais, que o cara falou. Então, por isso que é complicado. Por isso que eu preferi vir direto até o final aqui do Belfor Roxo. Daqui agora que eu vou filmar as estações. Vou tentar, pessoal, porque o negócio é o seguinte, aqui é meia barra pesada, eu lembro. É muita gente meio, sabe, esquisito, coisa e tal. Mas é isso aí, eu vou tentar, tá bom? Vamos lá, vamos junto. Saindo agora aqui de Belfor Roxo. Vamos para a próxima estação. Bora. Bora, hein? Basso, 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 Basso. basis. Cicó notovo vi dates Fala de caça, empa! Fora 5 condutas! Fora 5 condutas! Fora amigas de fora! Saindo aqui agora de Belfort Roxo, são 5 horas, 5 e 12 da tarde, quer dizer, 17 e 12, rumo à central do Brasil, ou Maracanã, vou saltar em Maracanã, aliás. Maracanã, vamos lá, vamos lá. Maracanã, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Maracanã, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Maracanã, 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 vamos lá. Vamos ver qual é a estação agora. Está movimentado aqui. Vamos ver qual é o Coelho da Rocha. Vamos ver qual é o Coelho da Rocha. O Coelho da Rocha Vamos ver qual é o Coelho da Rocha. 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 Coelho da Rocha. Já viu uma tia, cara? Já viu uma tia? 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 Está refletindo, cara? Olha, 20 reais. É só 20 reais. Olha quem machia a vitória. Olha, 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 olha... Olha, olha, olha... Gosta Barros. Gosta Barros. Gosta Barros. É um real. É roubado. Bora, é um real. Bora, eu vendo o roubado. Mas eu vendo fora da validade. Bora, é um real. É roubado. Mais uma estação, Barros Filhos, Barros Filhos, essa aqui, Barros Filhos saindo. Durante Ansuto, Barros Filhos, na deis. 20 reais na caixinha, 20 reais. Anório Rogelio. O que é isso? R$20,00 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 Rocha Miranda Rocha Miranda Rocha Miranda A CIDADE NO BRASIL 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 Fala quem mais é o lanche. 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 Estou chegando agora. Fala quem mais é o lanche. Graças a Deus. Fala quem mais é o lanche. Tem que ter muita coragem.